Oi, amores! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Amores, há um tempo atrás eu comentei lá no meu Instagram que nós tínhamos dado uma saídinha para poder olhar alguns carros, né? Porque o meu carro está dando muito problema e tudo mais. A gente está com muito medo dele estragar de uma hora para outra e eu não estou podendo ir para longe nele porque a gente não tem confiança. Daí a gente foi andar para ver alguns carros e eu comentei lá no Instagram. Falei, gente, nossa senhora, os carros aqui aumentaram muito de preço. Nós fomos olhar carro, está tudo muito caro, não sei o que, não sei o que. E aí eu não gravei, né, para o canal. A primeira vez que eu fui olhar eu não gravei. E aí comentei no Instagram. E aí muitas pessoas pediram, Fábia, faz vídeo, mostra quando você for olhar carro, mostra quando você for olhar carro, faz um tour pelas agências de carro. E eu não imaginava que vocês gostariam de ver vídeos de carro aqui. E aí quando eu fui pela segunda vez, eu gravei aquele vídeo para vocês, né, aqui no canal, mostrando a gente olhando alguns carros. E aí eu perguntei nesse vídeo se vocês gostariam que eu fizesse um tour pelo carro velho. E muitas pessoas foram lá no meu Instagram e falaram que sim, que queriam um tour pelo carro velho, porque até então eu ainda não tinha comentários liberados aqui no YouTube. E eu não imaginava que vocês iam querer ver vídeos de carros aqui, fiquei até surpresa com isso, gente. Não imaginava mesmo. Mas deixa eu falar para vocês, tenho uma novidade, gente. Sim, agora nós temos um carro novo para a família. Eu estou muito, muito feliz. Foi uma surpresa no meu aniversário, gente. Sim, uma surpresa no meu aniversário. Ganhei um carro de presente de 39 anos. Estou muito feliz. É o carro dos meus sonhos. Gente, eu estou muito apaixonada. Não só de pensar da vontade de chorar, de tanta emoção. Porque é uma conquista muito grande e não só para mim como um presente de aniversário. É para a família toda, sabe? E a gente estava mesmo já há um tempo pensando e pesquisando e olhando e sonhando, sabe? E, gente, nossa, eu estou tão feliz, sabe? E, assim, eu falo uma coisa para vocês. Não desistam dos sonhos. Corram atrás. Trabalhem muito. Trabalhem o suficiente até vocês realizarem todos os sonhos de vocês, tá? E, nossa, eu não tenho palavras para expressar a gratidão que eu estou sentindo a Deus por essa conquista, né, gente? Porque é Ele que nos dá saúde para a gente poder trabalhar, correr atrás, sabe? E também, assim, estou muito feliz, gente. Eu estou muito feliz mesmo. Mas antes de mostrar para vocês o tour do carro novo, eu quero, gente, fazer esse vídeo para vocês do tour do carro velho. Porque muitas pessoas pediram no meu Instagram que eu mostrasse o carro velho, né? Faz um tour do seu carro velho e tudo mais. Então, eu vou fazer hoje para vocês. Mas, antes de eu fazer o tour pelo meu carro velho, quero contar um pouquinho para vocês da história dele. Esse carro, nós compramos ele em 2011. Ele é um carro de 2006. Então, compramos ele. Ele tinha 5 anos de uso. Estava praticamente novo, gente. Por dentro, super conservado, tudo limpinho. E, meu Deus, foi um sonho, uma conquista enorme quando nós compramos esse carro. E aí, gente, vou falar para vocês o preço que nós pagamos por ele. 10 mil dólares à vista. Porque não foi por agência. Foi por uma pessoa, foi particular. Então, não tinha como financiar. Eu vi o anúncio, né, nos sites americanos aqui, no Craigslist. Para quem é daqui vai saber. Craigslist. Olhei no Craigslist. Um americano. Fomos lá e pá. Né, gente? Trabalhamos bastante para juntar um dinheiro. Porque a gente queria comprar um carro à vista, sabe? Porque a gente não queria ficar pagando preço. E aí, fomos lá. Pá. 10 mil dólares. Pegamos o carro. Meu Deus, todo mundo feliz. Família toda feliz. Aí, gente, nem conto para vocês. Um mês depois. Exatamente. Gente, um mês certinho depois. O carro começou a dar problema. Um mês depois, depois de ter dado 10 mil dólares à vista, o carro começou a dar problema. Levamos no mecânico. Quanto que o mecânico cobra para consertar? 5 mil dólares para consertar. Ok. Tivemos que pagar, né, gente? A gente já tinha pagado 10 mil dólares. O carro não tinha garantia, porque era de pessoa particular. Né? Não era de agência nem nada. Então, tivemos que desembolsar mais 5 mil dólares. Gente, 5 mil dólares. Meu Deus do céu. Eu sei que no Brasil também é muito dinheiro. 5 mil reais. Aqui também, gente. 5 mil dólares é muito dinheiro para a gente tirar assim, né, para conserto de carro. Aí, ok, né? Tivemos que pagar, pagamos. Gente, pouco menos de um mês também. Começou a dar problema de novo. Aí, eu falei, não, hein? Tá de sacanagem. Ah, já foi 15 mil dólares nesse que tá de sacanagem. Gente, daí não teve jeito. Levamos para outro mecânico e ele cobrou 7 mil dólares para poder trocar o motor. 7 mil dólares para trocar o motor. Gente, só aí gastamos 22 mil dólares em menos de dois meses com um carro que já tinha 5 anos de uso. Ai, gente, foi uma, sabe, uma decepção porque a gente queria não ter prestações e a gente não imaginava que o carro ia dar tanto problema a ponto de a gente ter que trocar o motor do carro. Com 22 mil dólares, a gente teria, sabe, comprado um carro novo, dado entrada num carro novo. Gente do céu! Mas, enfim, né? Aí, tivemos essa grande decepção com esse carro, né? Inclusive, o meu marido até ligou para o ex-dom do carro falando com ele, né? Mas não tinha o que fazer, gente. Nós pagamos cash, comprou, né, de uma pessoa, assim, particular. Não tinha o que fazer, não tinha como devolver o carro, querer nada, entendeu? Então, foi 22 mil dólares em um carro que, nossa, era suposto ter gastado só 10. Mas, enfim, né, foi isso que aconteceu. E aí, depois que trocou o motor, nós ficamos com ele de 2011 até agora. Só que, assim, há um ano atrás ele começou a dar probleminhas de novo, né? E daí, nós começamos a gastar novamente com mecânica, uma coisinha aqui, uma coisinha ali, uma coisinha aqui, uma coisinha ali. E aí, tem o quê? Tem um mês e pouco, a gente teve que gastar mais uma vez com mecânico, porque ele já não estava, o motor dele já estava quase, sei lá, parando de novo. E aí, nós decidimos, não, vamos precisar comprar outro carro, entenderam, gente? Aí, começamos aí a procurar, pesquisar bastante sobre carros e começar a sonhar também, qual carro que a gente ia querer e tal. E a gente queria que fosse um carro grande para poder, né, acomodar bem, deixar todo mundo confortável, principalmente porque a gente gosta de estar viajando e tal. E eu gosto, às vezes, né, de levar além dos meus filhos, às vezes eu vou em algum lugar, levo a Bianca, levo a Sabrina. Então, eu gosto de ter um carro grande para poder, né, caber muita gente. E aí, ganhei um carro novo de presente, um carro lindo, 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 gente. Gente, meu Deus do céu, que carro lindo, tá? Em breve, eu vou postar para vocês um tour pelo carro novo. E é isso, gente, ó. Contei a história do meu carro velho para vocês, que fica a dica. Muito cuidado, muito cuidado, quando vocês forem comprar carro, principalmente se for particular, né, gente? Para não acontecer igual aconteceu comigo, de ter esse prejuízo, gente. Porque foi um prejuízo de 12 mil dólares. O Rio Carro foi 10, nós gastamos 12 mil para poder consertar o carro, sabe? Em pouco menos de, menos de dois meses. Então, assim, foi ali uma facada, assim, muito grande que a gente não esperava, a gente não estava preparada, a gente não imaginava, nessa época a gente ficou bastante apertado por conta disso, sabe? Então, às vezes, talvez compense mais você comprar um carro em uma agência, sabe? Dá uma entrada, vai pagando as suas prestações ali. Então, assim, pesquisem bem antes de comprar um carro, tá? Mesmo que seja novo ou usado, que seja em uma agência, que seja de confiança, tá bom, gente? Muito cuidado para não acontecer com vocês o que aconteceu com a gente. E nós ficamos, na época, bem chateados com isso. Mas, enfim, vida que segue, tocamos o barco, depois que trocou o motor. Nós ficamos bem com o carro, sabe? Nós viajamos muito com esse carro também. Ele ajudou muito a gente, tem muito carinho por esse carro hoje em dia, gente, muito carinho mesmo. Então, vou mostrar para vocês o tour pelo meu carro velho. Depois eu gravo para vocês um tour pelo carro novo e eu estou muito, muito feliz. E é isso, gente. Vamos lá ver o carro. Gente, começando então, ó, essa é a parte da frente. Gente, eu acho esse carro muito, muito lindo, né? Eu sou apaixonada com ele porque ele também é um carro muito confortável. Vou mostrar aqui para vocês a parte de trás dele. Olha, gente, essa parte de trás. E aqui, gente, a porta do porta-mala, ela estragou porque antigamente ela abria pelo controle ou então por um botãozinho que tem perto do painel. Só que aí estragou e a gente tem que abrir puxando. Só que parece que ficou travado e é bem pesado para a gente conseguir abrir a porta do porta-mala. Mas não é por esse motivo que a gente resolveu trocar de carro, né, gente? É por causa de questão de funcionamento mesmo, motor e tudo mais, né? Ó, carrinho 2006. Vamos aqui olhar aqui pelo lado de dentro. Ah, deixa eu falar para vocês. Esse carro... Espera aí que eu vou mostrar. Espera aí, gente. Olha, gente, esse carro é da marca Lincoln. E o modelo dele é esse aqui, ó, Navegueira. Lincoln Navegueira. É um carro muito, muito confortável, né? Eu não sei se nós tivemos azar com esse carro ou se essa marca costuma dar problema. Não sei, gente, mas nós não... Infelizmente, nós não tivemos sorte com esse carro no início, né? Mas, graças a Deus, ele, ó, desde 2011 até hoje, gente, 2021, que nós estávamos usando ele. Assim, nós não tivemos sorte, porém, nos abençoou por muito tempo, né? Então, eu tenho, assim, decepções, mas, graças a Deus, a gente deu para viajar bastante. Trabalhei muito nesse carro. Então, de qualquer forma, foi bênção para a nossa família. Agora, vindo aqui para a parte de trás. Ô, gente, tem um passageiro aqui, gente. Esse cachorrinho não pode ver uma porta de carro aberta? Que ele acha que ele está indo passear? Gente, eu acho que minha mãe está me levando para passear, gente. Mas não está, não. Ai, Kuki, você está muito sem gasolina. Ó, gente, está deitou. Vê se eu aguento. Então, deixa eu mostrar para vocês. Ó, aqui na parte de dentro, está vendo? Tem três lugares aqui no meio. E aqui atrás. Está deitado os bancos, gente. Mas ali atrás também tem mais três lugares, tá? Então, são três ali atrás, três aqui no meio e dois lá. São oito lugares. Vim aqui abrir o porta-mala para vocês verem. Aqui os bancos, ó, gente. Olha que maravilha. Levanta. Ó, está sujinho porque eu vou falar para vocês. Eu não limpei esse carro, não, gente. Faz tempo que eu não dou uma lavada nele, sabe? Então, aqui, né? Fica três aqui. Quando deita os bancos, fica um espaço aí gigantesco. Tá? Agora, vamos aqui para frente. Vou mostrar para vocês a frente. Upa! É bem legal que quando abre a porta, isso aqui abre também, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Ó, fechou. Ele guarda. Abriu, ele abre. Maravilha, né? Adoro. Pois é, gente. Aí, aqui está a porta. Aqui está os bancos da frente. Esse aqui é do passageiro. Esse aqui está quebrado. Já tem um tempinho já que está quebrado. Mas, ele é, ó, aqui no banco. Tudo certinho. Daí, começou a rasgar. Já tem um tempo, né, gente? Aqui na Flórida é muito quente, então... Mas, também, esse carro tem muitos anos, né, gente? Nossa, quantos anos tem esse carro, gente? Ai, deixa eu fazer as contas aqui. Gente, olha onde o Cucu, que adora ficar. Quando a gente está dirigindo, é muito engraçado que ele fica ali, olhando para a rua. Coisa mais fofa, gente. E esse carro tem 15 anos, gente. Olha, nós compramos ele, ele tinha 5 anos de uso. E estamos com ele há 10 anos. Total de 15 anos, este carro. E aqui, mostrei para vocês, né, que... O rasgadinho aqui nesse banco do passageiro. Aqui no do motorista, ó. Do motorista mais. Olha, gente. Ó. No. Já passou aqui da segunda camada. Olha, já está na terceira camada. Ai, gente, ó. Está aqui também. Aqui na Flórida faz muito calor, gente. Então, é difícil, né? Um carro que consiga ficar 15 anos sem começar a rasgar. Porque isso aqui é couro, ó. Aí, o calor daqui, gente, não dá conta, não, hein. Mas é isso, gente. Aqui o volante, ó. O painel dele bem bonitinho. Essa parte aqui, ele fecha assim, ó. Olha. Fecha aqui. Isso que a gente só deixa aberto mesmo. Aqui está... Saiu a capinha. Daqui, ó. O negocinho de... Isqueiro, né? Tinha descolado. Aí, meu esposo colou aqui, ó. Ele é um carro automático, né? Que fala, gente. Não é manual. Manual é quando passa marcha. Esse aqui, não, ó. E é isso, gente. Esse aqui é o nosso carrinho. Como se dizem, né? Já colocaram até um apelido nele. Eu vou contar pra vocês o apelido que a minha amiga lá do Instagram deu pra ele, gente. Gente, uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês, ó. É bem legal porque tem, ó. Ele refresca o banco, o assento. E também aquece. É muito bom. No inverno, né? Vai sair de manhã, muito cedinho. No frio, dá uma esquentadinha no banco. É uma maravilha. Ele também tem GPS. A gente não usa, não. Mas ele tem GPS. Sabe? Então, assim, por ser um carro 2006, ele até que tinha muitas coisas no painel. Muitas funções, né? Ó. Aqui você controla o volume, mas esse aqui tá quebrado, ó. Tipo assim, tá solto, né? Aí depois, ó. Tinha que passar uma colinha aqui. Aqui diminui o volume, aumenta o volume, passa de música. Esse aqui tá pregadinho ainda, tá certinho. Mas é isso, gente. Aqui na lateral, ó. Deixa eu mostrar pra vocês esse assento aqui da lateral. Ó. Rasgadinho, como vocês viram. Aqui também tá quebrado. Já tem tempo já. Mas isso aqui ainda funciona. Ó. Vem? Isso aqui ainda funciona perfeitamente. E esse é o nosso carrinho velho. Aí, gente. Vocês já me viram aqui muitos e muitos anos, desde quando eu comecei o canal, né? E tem alguém aqui muito feliz, achando que vai passear, gente. Até achando que vai passear. Amores, agora deixa eu contar pra vocês o apelido desse carro. Há uma seguidora lá do Instagram, a querida Ana. Ela, gente, sugeriu que o apelido do meu carro fosse Survivor. Que quer dizer sobrevivente. E sim, gente. Esse apelido ficou perfeito pra esse carro. Porque ele é um sobrevivente, né, gente? 15 anos aí. De muita luta. Altos e baixos. E está aqui até hoje, né? A gente só não pode confiar pra ir pra longe. Mas pelo menos tá andando aqui dentro da cidade. Então, ele é o Survivor, gente. É o apelido deste carro. Ah, eu achei a cara deste carro. Na hora que a Ana mandou, eu falei. É esse, Ana. É esse. Adorei. Bom, amores. Então, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Depois eu vou mostrar pra vocês o nosso carro novo, né? Porque vocês ficaram antes. Sei lá, eu tenho o quê? Uns 5 ou 6 anos aqui no YouTube. Desde quando eu iniciei, estamos com esse carro. E da agora pra frente, vocês vão ver a gente no carro novo. Eu estou muito, muito feliz. E como eu falei pra vocês, gente. Nunca desistam dos seus sonhos, tá? Lutem bastante. Trabalhem bastante. Corram atrás mesmo. Até vocês realizarem, tá bom? Nunca desistam. Porque você só não vai conseguir se você desistir, tá bom? Nunca desista. Coloca Deus em primeiro lugar em todas as coisas na sua vida. Que tudo vai dar certo. Tá bom, gente? E é isso. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal